Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar nesse vídeo um blusão de tricô que eu fiz para o meu filho. Ele tem dois anos e meio e eu fiz usando alguns restinhos de lã. Nesse vídeo eu não consegui gravar o passo a passo, mas eu vou explicar direitinho como eu fiz. Então pessoal, antes de eu começar a mostrar, eu vou pedir para quem não é inscrito para já se inscrever aqui no canal e para quem puder, para já deixar o seu like aqui no vídeo. Então vamos lá? Esse blusão, como eu falei, eu fiz usando alguns restinhos de lã. As lãs que eu tenho aqui, ó, essa aqui que é mescladinha, que eu usei aqui em cima, usei nessa listra aqui, nessa lista aqui da manga, ó, que é a mesma dessa, é a lã Todo Dia Fog. Que são restos de um gorrinho que eu fiz para o meu filho também e que até eu já postei aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser olhar esse gorrinho. É um gorrinho com pompom e que ele adora. Eu só não vou mostrar agora aqui porque ele usou ontem e agora ele está para lavar. Aí eu tenho aqui também, ó, essa cor aqui que é um cremezinho e o vermelho, que são da lã Todo Dia Vitória Quintal. E tenho mais uma lã que é esse azul aqui, ó, também é um azul, só que é um azul liso, não é mesclado. Que eu usei aqui, usei aqui no punho e usei nessa lista aqui, que é essa mesma aqui, ó. E também usei em uma tirinha aqui da gola. Aqui, ó. Primeiro eu comecei a gola com ela, depois usei a mescladinha. E essa lã aqui, ela é assim, tem uma espessura parecida com as outras, eu só não achei o rótulo dela e eu não consigo lembrar qual é a marca da lã. Mas ela é assim, a espessura é um pouquinho parecida com essas outras aqui, eu acho que talvez pouquinha coisa a mais, tá, de espessura. Então, eu usei essas lãs. E o carrinho aqui, depois, eu bordei praticamente com as mesmas lãs, só usei mais um fiapinho de um marronzinho aqui, ó, um begezinho, nessa partezinha de baixo do carro, tá? Então, foram esses os materiais que eu usei. E a agulha, embora assim, pra essas lãs que eu esteja usando aqui, a espessura recomendada é um pouquinho mais, eu usei a número 3,5 pra fazer. Então, agora eu vou começar a explicar como eu fiz. Agora, então, eu vou começar a explicar como eu fiz. Eu comecei a fazer esse blusão pela parte aqui da frente, tá? Que é assim, ó, veio reto até aqui, aqui tem uma cava reta, e depois seguiu reto aqui em cima e com a abertura pra gola, tá? Eu comecei a fazer aqui pela barrinha de baixo, tá? Que é uma barrinha um por um, sempre fazendo um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. Eu coloquei aqui 58 pontos. Eu fiz o blusão pra ficar um tamanho mais ou menos certinho nele. Tem vezes que eu gosto de fazer o blusão bem grandão, bem grandão mesmo, pra caber um monte de roupa por baixo. Porque o meu filho não gosta muito de usar casaco, assim, que tenha botão ou zíper, mas blusão ele usa. Casaco ele tira sempre. Então, às vezes eu faço blusão bem grandão e coloco por cima de tudo e fica bom, sabe? Mas esse aqui eu não fiz muito grande, porque agora, assim, já não tá mais muito frio, né? Nessa época. Então, a gente usa sempre só com uma camisetinha por baixo. Mais ou menos só isso, né? Então, aqui, fiz a barrinha um por um, sempre fazendo um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. E eu fiz aqui 12 carreiras. Depois disso, eu comecei com aquele azul, né? Que eu falei que é o azul liso. Eu fiz mais duas carreiras do azul. A partir daqui, foi sempre assim, ó. Carreira de frente sempre em ponto meia e carreira do avesso sempre em ponto tricô. Só que... Eu fiz... Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um detalhezinho, ó. Sempre tem, parece um pontinho que passa pra cor, pra próxima cor. Ó, esse pontinho aqui. Esse pontinho aqui, a gente faz da seguinte forma. Toda vez que eu troco de cor, cada cor aqui eu usei, fiz quatro carreiras, ó. Fiz só duas aqui do azul, depois comecei, ó. Quatro desse creme, quatro da vermelha, quatro do creme, quatro do azul mesclado. E aí, aqui, fiz uma parte grande aqui do creme. Inclusive, a cava que foi nele, ó. Depois que eu comecei com o azul mesclado. Aqui, então, toda vez que eu ia trocar a cor, eu fazia a seguinte, da seguinte forma, a primeira carreira, né? Que era a carreira de frente sempre em ponto meia. Essa primeira carreira eu sempre fazia assim, ó. Três pontos e passava um sem fazer. Esse que ficava sem fazer, ele ficava na cor anterior, né? Então, eu comecei a fazer aqui, por exemplo, o vermelho, ó. Fazia três do vermelho, passava um ponto pra agulha, pra agulha aqui do lado direito, sem fazer. Aí, fazia mais três, passava um sem fazer. Fazia mais três, passava um sem fazer. E aí, isso dá esse detalhezinho aqui. Isso só na primeira carreira, tá? Depois que eu trocar a cor. Dá esse detalhezinho aqui, ó. Desse pontinho que parece que fica invadindo a próxima cor. E fica bem bonitinho. Aí, nessa parte aqui, ó. Eu fui fazendo, fazendo, fazendo. Fiz liso sem esse carrinho, tá? O carrinho eu bordei depois. Aí, eu fui fazendo até da altura da cava. Isso aqui eu fui realmente medindo na criança pra fazer o tamanho que eu queria, tá? A cava, como eu fiz? Na carreira de frente, eu arrematei seis pontos. Continuei a carreira toda. Aí, virei o trabalho e arrematei mais seis pontos. Tá? Então, ficou a cava. E eu segui fazendo até chegar aqui na altura de começar a gola. Aqui na altura da gola, eu fiz o seguinte, ó. Eu arrematei aqui no meio, 14 pontos no início. E o restante dos pontos, eu dividi, deixei pros dois lados. Então, eu fiz um pouco dos pontos aqui. Arrematei 14 e fiz o restante dos pontos. E aí, eu fiquei trabalhando só nesse lado aqui, até da altura do ombro, tá? Fui medindo na criança também, até da altura do ombro. Só que, toda vez que eu começasse uma carreira de frente, eu tirava dois juntos por mais duas vezes. Então, eu arrematei 14. Então, mais dois aqui e mais dois, tá? Dois juntos, né? Tirei dois juntos e dois juntos por duas vezes quando eu fui começando a carreira de frente. E depois, eu segui reto. Aí, deu a altura do ombro, arrematei todos os pontos, amarrei a lã aqui do outro lado e continuei e fiz a mesma coisa. Só que a diferença é que na carreira de frente, eu tirava esses dois pontos juntos no final da carreira, tá? Aí, fiz aqui por duas vezes também. Tirei dois pontos juntos, dois pontos juntos. Então, a abertura aqui ficou 14, 15, 16, 17, 18 pontos no total. E, segui fazendo também, arrematei o ombro. Então, a parte da frente ficou pronta. Já com a parte da frente pronta, então, eu bordei esse carrinho por cima. Eu preferi bordar, eu ia até fazer ele direto aqui, mas aí ficava tramando lã e passando lã muito uma por trás da outra. E eu achei ruim aquele monte de lã passando e cor trocando toda hora. E, então, eu fiz diferente, né? Eu fiz ele liso e depois eu bordei. Eu peguei esse desenho desse carrinho lá no Google. Eu pesquisei, assim, ó, carrinho, ponto cruz. E o ponto cruz, então, cada quadradinho do ponto cruz era um ponto do tricô que eu ia bordando. E lá tem vários motivos, né? Dá pra pesquisar caminhãozinho, ambulância, sei lá, trem. Pra menina, assim, por exemplo, pesquisar um coração, uma boneca, um ursinho. Assim, tem várias coisas que a gente pode bordar no blusão. Então, eu escolhi um carrinho entre todos que apareceram lá. Eu fui na partezinha onde diz imagens e lá me apareceu um monte de sugestão. Eu escolhi um deles e bordei aqui, tá? Então, agora, parte da frente concluída. Comecei a fazer a parte das costas. Agora, virando a parte das costas, fiz tudo exatamente igual. Fiz a cava. E a diferença é que aqui não teve aquela abertura pra gola. Eu fiz simplesmente reto até chegar aqui em cima e arrematei todos os pontos aqui. Acabando, então, a parte das costas, que ficou assim, ficou lisa, eu comecei a fazer as mangas. E as duas são exatamente iguais. Então, como eu fiz as mangas? Eu comecei aqui colocando 34 pontos. Fiz também uma barrinha um por um, que é um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. E eu fiz aqui 14 carreiras. Depois dessas 14 carreiras, eu fiz mais 14 só liso, né? Então, carreira de frente toda em ponto meia e do avesso todo em ponto tricô. E aí, eu comecei a fazer as listras. Só que aqui a diferença, ó, eu fiz as mesmas listras. Uma clarinha, uma vermelha, uma clarinha, uma azul mesclado. E aí, eu fiz mais uma clarinha e mais uma azul. Depois eu fiz uma barra também dessa clarinha aqui, desse cremezinho. E finalizei com azul mesclado. Acabou toda a minha lã azul mesclada e toda a minha lã clarinha nesse blusão. Eu aproveitei realmente todos os restos. Só que aqui tem um detalhe. Eu comecei com 34 pontos e mais ou menos, assim, de 4 em 4 carreiras, eu aumentava um pontinho. No início da carreira e outro no final da carreira. Eu fazia mais um pouquinho, aumentava uma no início e outra no final. E eu aumentei sempre pela carreira do avesso, tá? Na carreira do ponto tricô. Eu fui fazendo esses aumentos. Então, a cada trechinho, assim, eu aumentava dois pontos. Um no início e um no final. Até que eu fiquei com uns 50 pontos na agulha. Depois de 50 eu não aumentei mais. Aí eu segui reto e arrematei. A medida, fui medindo pelo braço da criança também, até chegar à medida que eu precisava. Tá? E ela ficou certinha do tamanho dele, essa aqui. Eu já coloquei nele. E hoje tá até um dia quente, mas ele queria ficar usando por causa do carro. Ele adorou. Então, terminei a manga, fiz a outra exatamente igual. E agora, então, eu já posso partir pra gola. Pra fazer a gola, eu primeiro costurei um dos ombros, deixei o outro aberto, tá? Aí eu comecei a levantar os pontos, ó, em toda a volta. Eu vinha com a agulha de tricô mesmo, fui levantando os pontos em toda a volta aqui, até chegar aqui do outro lado. Deixei espaço aqui pra costurar o ombro depois. E aí eu trabalhei com a gola aberta. Eu levantei, assim, vários pontos, porque essa lã aqui, que é essa mescladinha que eu tô usando, ela não estica muito. Então, eu precisei colocar bastante pontos aqui pra passar na cabeça da criança, tá? Eu coloquei, foi cerca de 80 pontos, mais ou menos. Eu acho que, talvez até um pouquinho mais, mas eu acho que foram 80, se eu não me engano. Eu lembro que eu fiz com menos. Eu fiz com 70, achei apertado, desmanchei e fiz de novo. Aí eu coloquei em torno de 80, tá? E ficou bom. Aí eu fiz uma barrinha um por um, um ponto meio, um ponto tricô, um ponto meio, um ponto tricô, até ficar na altura que eu queria. Terminando a altura que eu desejei, eu fiz aquela golinha que é acabamento arredondado, ó. Essa golinha aqui, esse acabamento, eu tenho passo a passo aqui no canal, vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, tá? De como fazer essa bordinha arredondada aqui. Aí, terminei a gola, o fio que tava aqui eu já usei aqui, já costurei até o ombro. E já pude começar a costura do blusão em si. Pra fazer a costura, eu peguei uma joaninha aqui, ou um alfinete, eu marquei aqui o meio da manga. E aí, eu costurei a manga primeiro nessa altura aqui, até chegar no meio. Depois, na parte das costas aqui, ó. Até aqui. E aí, depois eu costurei a cava aqui na manga. Mesma coisa do outro lado. Então, a manga já ficou presa aqui nessa partezinha aqui do ombro, né, da cava em si. E aí, estando presa aqui, eu fiz uma costura todinha aqui e veio pra cá, até a lateral. E aí, costurou já a parte das costas com a frente e a parte de baixo da manga. Terminando isso, fiz a mesma coisa do outro lado. Aí, ficou pronta a minha peça. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa peça aqui, pra inspiração. E que possa ter dado uma ideia boa pra vocês, pra fazer um blusão e também pra aproveitar os restinhos de lã. Tá certo? Então, pessoal, mais uma vez, eu vou pedir pra quem não for inscrito, pra se inscrever aqui no canal. E pra quem puder, pra deixar o seu like aqui no vídeo. Tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!